Eu te espero Para ontem Num lugar diferente de sempre Luar Continua Linda e livre Linda e tranquila Eu Com vontade esta Em tua sala de estar Em teu quarto Em silêncio Em você Em teu quarto Em silêncio Em você Em você Poesia explode Desenima A rima Antiga estupidez Eu ando e estou confusa Bente Robitosa Antiga estupidez Uma saudade Indecente E batido E transmitiu E transmitiu O nexo O outro Sendo amor Eu não te quero Eu não te quero Mais assim Eu não te quero Mais assim Luar Champanhe No rosto Meu rosto Meu rosto E a poesia Explode Desenima A rima Antiga estupidez Eu ando e estou confusamente Robitosa Antiga estupidez Uma saudade Indecente Invadiu E transmitiu O nexo O outro Sendo amor Desenca Eu não te quero Mais assim Eu não te quero Mais assim Luar Chama o fã Pra nós Meu blues Estilhaça Da força Quebrada Corta No rosto Meu blues Estilhaça Da força Está quebrada Já não te espero Mais Meu blues Gangorra Ropatas Que se feche A rotina Meu blues Minha retina Suba Em sua I love you 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 I love you